Oi meus amigos, tô falando bem baixinho pra não espantar as visitas e eu quero mostrar pra vocês as visitas que a gente recebe todo dia aqui em casa. Vamos bem devagar, pra eles não se assustarem, deixa eu ver se tá gravando direito. Oh, sim, não se esquece de comer isso. Todas voaram agora Mas é um privilégio Todos os dias Receber a visita desses lindos pássaros É benção de Deus mesmo A gente poder Ver esses seres tão pequenos E eu me lembro muito Que Tem um versículo que fala Que os pássaros Não se preocupam Com nada Nem os lírios do campo Com o que vão vestir Porque Deus providencia tudo pra eles E nem Salomão se vestiu com uma roupa tão linda Como eles Então a gente também não deve viver Ansioso pelo que vamos comer Ou beber ou vestir Então vou colocar bem aqui Pra ver Se a gente consegue pegar Essa aqui é a piscina dos pássaros Que o querido fez Pra gente poder Tomar banho Pra beber água E assim É muito legal Porque eles acostumaram a vir aqui Aí dia que tá muito quente Eles vêm Tomam um banho aqui E faz uma festa Que é o resort dos pássaros Então vou colocar bem aqui Pra ver se a gente consegue pegar eles Tomando banho Tá bom? E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.